Boa tarde, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, pastor Lucas Vou contar um testemunho aqui, e no decorrer da semana, aí na igreja, se eu puder colocar no microfone Ou refazer o testemunho, pra glorificar o nome de Jesus, tá? Ontem, foi quarta-feira, né? Por volta, acho que das duas horas, eu pedi ajuda pro Senhor em oração Que eu tava ali em Balneário Camboriú E não tinha carga, não tinha carga, nem pra Curitiba, nem pra São Paulo E o Senhor orou, nós oramos E 5h30 da tarde, todos sabem que 5h30 da tarde não carrega mais caminhão, né? Acabou o dia, eu tinha encostado ali no posto de gasto combustível Ali perto da Penha, no posto de Petrobras ali, foi 5h30 da tarde Vai ser por aqui mesmo que eu vou pernoitar, né? O meu gerente, gerente de São Paulo, da JR Transporte De Curitiba, por telefone, correram, correram o dia todo e não abriu nenhuma porta Ronde, frete que tá Janeiro e fevereiro Mas Deus é Deus, né? Abre porta onde que não existe, né? 5h30, tô fazendo um cafezinho ali, o telefone toca Vanderlei do céu O Condor, a Rede Condor aqui em Curitiba De manhã tinha pedido 6 caminhões, que é o normal E nesse momento pediram mais 4, fechou 10 carretas, eles querem 10 lá hoje Sobe pra cá, erga os eixos e acelera com tudo Para a honra e glória de Jesus Até então não tinha carga, de repente já tinha Nós tínhamos 10 carretas Foi tanta carga que faltou uma carreta Não conseguimos colocar ali, de repente No final do dia, noite, 8h de noite A JR conseguiu colocar 9 carretas Ainda sobrou uma Para a honra e glória de Jesus 8h40, 9h, eu tava em Curitiba, carregando já Nesse momento eu tô aqui em Maringá, tá bom? Descarreguei aqui em Maringá, 8h da manhã E já tô carregando pra São Paulo aí Para a honra e glória de Jesus Tá bom, meu pastor Lucas? Meus irmãos em Cristo, eu recebo meu testemunho Pra glorificar o nome do Senhor e Jesus As portas estavam fechadas Não havia Nenhum vestígio, não havia chance nenhuma 5h30 da tarde, não se carrega a carreta De repente Os homens pediu 10 carretas 10, não é uma Pra mim, pediu 10 Tá bom? Abraço e beijo a todos E aí E aí E aí E aí